DJ Rui Vida A gente Me prometo meu amor que a nossa vida vai mudar Deus colocou na minha mente, vamos pra luta, vamos lutar Nunca desiste, sempre feche de seco, um dia sua estrela brilhar Você vai conseguir, tenha fé que você chega lá Tô passando uma visão, molecadinha, vamos estudar Pensa no progresso, passa a coroa, Deus vai te ajudar Olha o moleque guerreiro, olha o moleque guerreiro Graças a Deus sou MC, boto cheio de dinheiro Olha o moleque guerreiro Me prometo meu amor que a nossa vida vai mudar Deus colocou na minha mente, vamos pra luta, vamos lutar Nunca desiste, sempre feche de seco, um dia sua estrela brilhar Você vai conseguir, tenha fé que você chega lá Tô passando uma visão, molecadinha, vamos estudar Pensa no progresso, passa a coroa, Deus vai te ajudar Olha o moleque guerreiro, olha o moleque guerreiro Graças a Deus sou MC, bolso cheio de dinheiro Olha o moleque guerreiro Oh, 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 oh Transcrição e Legendas Pedro Negri